Música Olá, eu sou a Estação Culturista no ar e hoje temos uma agenda cultural para o final de semana e música ao vivo aqui no Estação com o projeto Vossa Autoria. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Julián? Tudo bom, Newton. Hoje a gente vai falar do espetáculo do Vossa Autoria que acontece de noite no Meme às 21 horas. Que legal. É daqui a pouquinho. E nós começamos então com o cinema. A Oeste do Fim do Mundo, o novo longa-metragem do diretor gaúcho Paulo Nascimento está em cartaz em Porto Alegre. Uma história intimista em que três personagens têm suas vidas cruzadas. O filme foi rodado na fronteira entre a Argentina e o Chile, aos pés da Cordilheira dos Andes, e é uma coprodução Brasil e Argentina. Você tem feito uma mulher. O Leão, que é o nome do personagem, é um veterano da Guerra das Malvinas. É um personagem argentino, eu sou uruguaio, mas o personagem é argentino. E ele mora sozinho lá na Cordilheira, né? No Espalhata, perto daí ele tem um posto de gasolina. Tem algumas coisas que não estão muito bem resolvidas, então mora lá. Mas a vida chega, né? A vida aparece, nem sempre você consegue fazer o que quer. A vida mexe com você. Então aí aparece o personagem da Fernanda Moro. E começa outro tipo de vida. E a paisagem participa do filme de um jeito, porque esse lugar faz parte da solidão que o Leão sente no corpo, no peito. Aqui. Eu sou ator, minha primeira produção executiva. E foi um barato, assim, poder acompanhar todo o processo de um filme desde o início. Quer dizer, ir para o lugar, para escolher o cenário. Um filme que é falado em português, falado em espanhol, com atores uruguaios, brasileiros, argentinos. O Paulo Nascimento tem um olhar muito latino-americano. E isso é bem interessante também para o cinema brasileiro. Porque abre as portas a um novo mundo que está aí, que é nosso também, que somos nós e vocês. E que às vezes não percebemos muito claramente isso. É um deserto, isso. Chega na noite e te congelas. Em sala comercial vai ter pelo menos um horário por dia. com audiodescrição e legendas. Então, isso é uma coisa que eu acredito que todos os filmes, e principalmente que a gente que trabalha com verba pública, com edital, isso tem que estar nos editais, como já está agora aqui no Rio Grande do Sul. Porque sim, porque as pessoas têm que ter o direito de ter acesso às obras, ter acesso aos filmes, aos espetáculos de teatro. A partir deste sábado, a Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore promove uma série de atrações culturais na Expo Inter, em Esteio. Os shows vão ocorrer diariamente até domingo, dia 7 de setembro, e a programação vai ser aberta oficialmente neste sábado, a partir das 5 horas da tarde, com shows de Lúcio e Anel e Dorvaldias, Moda Gaúcha e Ricardo Pacheco. E tem mais dicas de música e dança na agenda para o final de semana. Uma das maiores companhias de dança contemporânea do país, o Grupo Corpo, se apresenta amanhã e domingo no Teatro do SESI. O conjunto apresentará dois espetáculos, Tris, que estreou ano passado, e Onkoto, que volta aos palcos após algumas temporadas. O músico Ricardo Sefner faz show hoje, no Meme Santo de Casa, a partir das 9 da noite. Junto do pianista Giordano Barbieri, o cantor apresenta o show Minha Playlist no Piano. Teus lábios são labirintos, Ana. A Companhia de Dança Flamenca se apresenta de hoje a domingo, às 8 da noite, no Teatro Renascença. No espetáculo Consonantes, cinco músicos executam a trilha sonora ao vivo. E agora mais uma dica, o jornalista da Rádio FM Cultura, Luiz Gil, lança amanhã seu novo livro, é este aqui, O Romance Safari, tem selo, da editora Roco. E a sessão de autógrafos começa às 5 horas da tarde, na Palavraria, que fica na Rua Vasco da Gama, número 165. E agora tem música ao vivo, aqui na Estação Cultura, com o projeto Vossa Autoria, que está em sua sétima edição. O evento acontece hoje, no espaço Meme Santo de Casa, com diversas atrações, artistas convidados, e que se apresentam e trocam composições. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Juliano, como é que nasceu esse projeto? Newton, esse projeto nasceu idealizado por um amigo nosso, Bernardo Taborda, que não pôde estar aqui com a gente hoje, e pelo Léo Fech, que está aqui do meu lado, com a intenção de valorizar esses projetos que dão atenção ao compositor e à composição em Porto Alegre. Ele vem se somar a projetos que já existem, que fortalece essa cena autoral. E o Vossa Autoria, ele também abre espaço para outras formas de arte, para leitura de textos, de poesias, de exposição de artes visuais, artes plásticas, que a gente vem organizando nessas noites quinzenais. Porque é legal esse processo de dialogar com várias áreas, porque hoje está tudo junto, misturado, as pessoas não estão no projeto só. Sim. No show de hoje à noite, quem vai estar? Vai estar o Juliano Eilert, eu, o Léo Aprato, o Poti, o Bernardo Taborda, a Maria Benincá e a Giovanna Maia, que vai participar, fechar, e o pessoal, sete pessoas aí, sete artistas. E tem essa proposta muito legal, que é a troca de composições, né? Vocês, um canta a composição do outro, isso acho que dá um colorido especial. Sim, essa é a parte mais rica do espetáculo de hoje à noite, porque nessas quinzenas de Vossa Autoria, a gente somou a experiência, a gente resolveu formar um espetáculo com mais cuidado, todos no palco, para que a gente possa trocar realmente, sair do que a gente está acostumado, de tocar as suas músicas, e passar a interpretação para o outro. Então, a gente tem esse desafio para hoje à noite, todos juntos, tocando as músicas, e a Giovanna Maia vai costurar o espetáculo com leitura de textos, dando um enredo. Então, vai ser contada uma história com as nossas músicas e os textos dela. Juliano, vamos apresentar o pessoal que está aqui com a gente? Tá, certo. Eu sou o Juliano Eilert, aqui o Léo Feck, Poti Burke e Léo Aprato. Vocês também estão envolvidos com esses outros projetos, né? O Escuta e também o Autoral Social Clube. Sim, o Poti e o Léo, eles são integrantes do Escuta. Que legal. Bom, hoje então, vossa autoria, a edição número 7, a partir das 9 horas da noite, no Meme Santo de Casa, Rua Lopo Gonçalves, número 176. Juliano, para serraio, qual é a música e quem é que fez? Essa música, ela representa bem a cara do espetáculo de hoje, que ela é uma música que é do Poti Burke, e é uma música que eu vou cantar e tocar no violão, eles vão me acompanhar nas vozes, o Léo no baixo, então está tudo misturado com a proposta, um desafio aqui. Que bacana. Por favor. Isso se chama Salvo Conduto. A combinação dos valores, que constrói o produto, a fascinação por ter dores, e um salvo conduto, a cabeça leva ao pescoço, concentrada nos glúteos, A história muito se escreve no calor dos tumultos. Alguns amores, outros menores, alguns amores, outros menores, alguns amores, outros menores, outros menores, Aleijado à venda na feira Entre o cego e o mundo Quem se cobre em fé verdadeira Sofre por ser escuro A ciência é um céu de minutos